Palavra do Dia, com Dom Luiz Soares Vieira Começando a outra semana do nosso mês, não é que é bom, meu Deus do céu? Hoje é dia 18 de novembro, estamos numa segunda-feira. E nós temos então hoje o seguinte, começamos a ler o livro do Apocalipse. Na Bíblia você encontra os escritos de São Paulo. São as cartas, são muito bonitas, como nós vimos. E temos os escritos joaninos, que de São João. É o quarto evangelho, mas as cartas, são três cartas. E o Apocalipse, que é atribuído a São João. Nós lemos na sexta-feira, no sábado não tivemos oportunidade de falar sobre isso, sobre a segunda carta de João. Agora, a primeira carta de João, nós já lemos em outra oportunidade, como você deve se lembrar, que é muito bonita, por sinal. A terceira também nós já lemos, não é? É pequenininha, não é? E agora então nós vamos entrar num livro que parece difícil, que é o livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 1, versículo de 1 a 4, e depois entrando no capítulo 2, de 1 a 5. O que nós temos aqui no começo? São João falando da revelação dele. Revelação, Apocalipse, significa revelação. Revelação, é uma palavra grega, que traduzindo para a nossa língua significa revelação. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então, isso é o cabeçalho do livro. Jesus as deu a conhecer através do seu anjo, ao seu servo João. Então, João se apresenta. Ele recebeu essa revelação. E João dá testemunho de que tudo quanto ouviu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras dessa profecia e também praticam o que nela está escrito. Pois o momento está chegando. Então, veja só. E aí, então, começam as cartas às sete comunidades, que eram comunidades que faziam parte do Ministério de São João, às sete comunidades da Ásia. Então, diz João, às sete igrejas que estão na região da Ásia. A voz, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus. E aí, começa. Ouvi o Senhor que me dizia, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O que é esse anjo da igreja? Muitos interpretam como o bispo que estava à frente daquela comunidade de Éfeso, que era uma cidade onde morou realmente João. Uma comunidade grande. Você lembra que São Paulo esteve nessa comunidade algumas vezes. E aí, o que Deus vai falar através de João para aquela comunidade? Essa carta que escreve a esse bispo da comunidade de Éfeso. Ele vai dizer, é uma comunidade bonita. Ele vai dizer o seguinte, conheça a tua conduta, o teu esforço, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, colocaste as provas, alguns que se diziam apóstolos, descobrisse que não eram apóstolos mentirosos, és perseverante, sofrestes por causa do meu nome e não desanimaste. Bonito, né? Se a primeira parte é um elogio, olha aqueles elogios bonitos que faz. Todavia, aí vem a coisa que não presta. Há uma coisa que eu reprovo. O que Deus reprova? No bispo lá de Éfeso. Abandonaste o teu primeiro amor. Eles elevaram um homem fervoroso. Acontece muitas vezes isso, né? Pessoa se converte, puxa vida, a pessoa vive na igreja, não sai da igreja e vive rezando e fazendo isso. Pois vai, murchando, murchando, né? E aí, o erro desse bispo aí foi justamente isso. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Converte-te e volta à tua prática inicial. Vamos pedir a Deus que nos ajude muito, né? A sermos perseverantes, a não diminuirmos o nosso amor por Deus e pelas coisas de Deus e pelos irmãos nossos que são filhos e filhas de Deus. Então, agora, uma bênção para você e a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterra FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube, Desterra FM.